Das mãos que constroem sonhos de uma nação promissora, celebramos com orgulho a classe trabalhadora. Os que desdravam caminhos com honra e dedicação, fazem belos edifícios onde antes só havia chão. Arquitetos com sua arte projetam a construção, engenheiros com suas técnicas orientam cada ação. Pedreiros e carpinteiros, braço firme e ação segura, levantam cada parede, do alicerce à cobertura. Pintores amigdosos, comunindo a existência, os que limpam com amor, disciplina e competência. Nos rejuntes, nos carrinhos, nas pás e nas cavadeiras, em frente a computadores, marretas ou betoneiras, que a cada passo da vida, esperança e sapiência, inspirem os que respiram, o trabalho com licença. Que cada trabalhador se sinta valorizado, pois o maior patrimônio é ver você motivado.